E se liga pessoal galera, aqui que fala o Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite E hoje eu vim trazer para vocês o teaser de número 6, é, é isso aí, o teaser de número 6, a gente vai estar recebendo mais teasers hoje, eu acho que mais 2 teasers também Se for seguir os padrões de ontem, ontem foram 4 teasers e se for seguir os padrões de hoje, vão ser aí também 4 teasers hoje Ontem foram 4 teasers sobre coisas do jogo, hoje já saíram 2 teasers e 2 parecem ser sobre itens do jogo Então talvez os teasers de amanhã sejam sobre as skins, então já fiquem ligados nisso, amanhã os teasers provavelmente vão ser de skins Amanhã é possível a gente estar recebendo também um teaser de trailer, ou seja, lembra da temporada X que a gente recebeu um teaserzinho do trailer Que era o Jonas e Correndo do Ponto Zero, então a gente pode estar recebendo isso amanhã também, um teaser do trailer E agora vamos a análise do teaser, então vem comigo sem nenhuma enrolação Análise, vamos lá Como vocês estão vendo aí, como muitas pessoas estão dizendo, é um botijão de gás Um botijão de gás, então, botijãozinho de gás, não tem nenhuma informação extra Só tem o 02, 20, 02, 20, 20, 20, 20, 02, aqueles números ali embaixo, tudo que a gente tem Aquelas palavras ali, do lado ali, que se eu não me engano em alemão quer dizer perigo Pela pesquisa que eu fiz, se eu não me engano quer dizer perigo, eu não sei pronunciar, não vou saber pronunciar aquelas palavras Então, mas já fica aí que provavelmente aquilo ali é perigo E temos o botijão de gás, muita gente está dizendo que vai ser um item novo ou coisa do tipo Eu também acho que possa ser sim Talvez a gente tenha agora um sistema de crafting dentro do jogo Onde a gente pode fazer itens na partida Por exemplo, você pegou uma dinamite, você pegou um botijão de gás Você combina os dois E você faz uma super bomba massiva Destruidora de construção boladíssima Acho que possa acontecer, com certeza Agora falando sobre isso aqui Isso aqui é realmente um botijão de gás? E a resposta que eu tenho para dizer para vocês é que não Isso não é um botijão de gás Isso aqui, meu querido, eu vou mostrar para vocês o que é agora Isso é um tanque de propano Como vocês estão vendo nessa imagem aí no fundo Isso é um tanque de propano também Se você for no Google e colocar Propano, tanque Você vai encontrar exatamente isso aí que vocês estão vendo aí no fundo Para quem não sabe, os geradores de energia Esses que ficam em supermercados e várias outras coisas Eles funcionam com combustível E o combustível que os geradores utilizam é o Propano, exatamente Geradores de energia trabalham com propano Nas plataformas de petróleo Onde não tem cabo de energia, basicamente Como que eles sustentam a energia das plataformas? Com geradores E os geradores se sustentam com propanos Então a gente já sabe Que vai ter aí sim uma plataforma de petróleo E coisas do tipo E eu já tenho a localização basicamente para vocês aqui Se eu não me engano Eu vou mostrar para vocês também Como vocês estão vendo nessa imagem do teaser que saiu ontem A gente vê ali Umas montanhas que parecem ser o bunker Como eu disse hoje mais cedo E tem aquele rostinho saindo dali do bunker Certo? Eu possivelmente estava errado hoje de manhã Olha que interessante Se você for virar isso aqui, tudo bonitinho E tentar localizar onde fica no mapa Você vai ver que encaixa perfeitamente Nessa localização que vocês estão vendo aqui E aquele rostinho Que era um rostinho de um personagem Que é uma skin Com certeza é uma skin Mas quando você coloca aqui certinho Aqui na borda do mapa Esse lugar é o que mais casou no minimapa Quando você coloca nessa borda do mapa Aquilo ali vira uma plataforma de petróleo possivelmente Olha isso mano Olha onde a gente está chegando E se vocês forem no mapa agora E forem nesse ponto aqui da doca Vocês vão encontrar uma cadeira de ouro lá Então conforme Aqui vai ser um dos novos locais do mapa Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo E a palavra secreta Para quem assistiu até o final aqui É a hashtag Propano Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho